Ei, bota tudo na essa virada aí que eu tava nem segurando o microfone aqui Bota tudo, bota tudo, vai, 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 vai Ei, pode ser essa linha aqui, ó Tcharachi, tcharachi, tcharachi Pode ser, pode ser, pode ser? Eita, bota a glas e vai desvalar Vai, 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 vai Vai, 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 vai VVAR no Akitneto Nada cê mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, com nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o quê? Essa novinha agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olefãs Viajo um mês pra Paris, no outro, pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olefãs Vai! Vem a lua que tem medo, nada se mudou pra cobrir Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, com nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o quê? Essa novinha agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olefãs Viajo um mês pra Paris, no outro, pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olefãs Vai! Vai! Luca, DJ das Arábias Vai, Cadu Martins, bota papai Não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, pirada, que fartura de raba Não me desafia, tu vai levar colocada Vai, vai, estou me suco Ela virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo bota, bota, e eu bó Botando, ela virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo bota, bota, e eu bó, 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 botando Ela virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo, bota, bota aí Bota, 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 bota no Não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, pirada, que fartura de raba Não me desafia, tu vai levar colocada Vai mais do açúcar Ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo, bota, bota E eu bó, botando, ela virando o olhinho E eu só macetando, ela pedindo, bota, bota E eu bó, 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 botando Ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo, bota, bota E eu bó, 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 botando Botando, botando Bó, 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 botando Botando, bota Luka DJ Mais um hit pro Brasil Luka DJ É o swing do caremba É o beatzinho das Arábia Puto É o swing do caremba Olha, passou da meia-noite, ela me ligou Saiu da revoada e quer fazer amor Sabe que tô carente, não vem a esperta Sabe que eu sou doido, pela picadinha dela Eu vou desprezar Vem rebolando a tua rama no ritmo lento Eu dou uma seta, não, só no move Vem rebolando a tua rama no ritmo lento Eu dou uma seta, não, só no move Vem rebolando a rapa no ritmo lento Eu dou uma seta, não, só no move Vem rebolando a tua rama no ritmo lento Eu dou uma seta, não, só no move Tô sentindo cheirinho de ritmo Quando o Batista, ele me pede Ela passou da meia-noite, ela me ligou Saiu da revoada e quer fazer amor Sabe que tô carente, com a minha esperta Sabe que eu sou doido pela quinhadinha dela Eu também vou se pensar Vem reboloando a tua rábola No ritmo ver A acertação, só no move Vem reboloando a tua rábola No ritmo ver Eu também sei a cada um só no move Vem reboloando a tua rábola No ritmo ver Eu também sei a cada um só no move E a banda sentada, eu só não vou ouvir Tô sentindo chão de ritmo Tento Martins, Felipe Binti E a banda sentada, eu só não vou ouvir Tô sentindo chão de ritmo Tento Martins, Felipe Binti Pra tocar no baredão, na castelo, versão pra você aí, ó Vai, se prepara Com o meu body não dá pra cará Na tua bunda só pá 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 Bota a boca nas coelhas, toma No camarote, por siropemba Com o meu body não dá pra cará Na tua bunda só pá 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 Bota a boca nas coelhas, toma No camarote, por siropemba Tove a cavala, tá galopada Com oito segundos eu tô com seu papai com a tua jogada Vó, minha cavala, tu tá galopada Com oito segundos eu tô com seu papai com a tua jogada Vai! Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Vai beber debaixo do meu cobertor Não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito Pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu Não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito Pra iludir Pra iludir Yeah Yeah É só tocar no paredão Vai! Se prepara Com o meu body não dá pra cará Na tua bunda só pá 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 Bota a boca nas coelhas, toma No camarote, por siropemba Com o meu body não dá pra cará Na tua bunda só pá 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 Bota a boca nas coelhas, toma No camarote, por siropemba Na minha cavala Na galopada Com oito segundos eu tô com seu papai com a tua jogada Com a minha cavala Tu tá galopada Com oito segundos eu tô com seu papai com a tua jogada Vai! Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Vai beber debaixo do meu cobertor Não vai sair Eu sou o corpo perfeito Pra iludir Yeah Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu cobertor Não vai sair Eu sou o corpo perfeito Pra iludir Yeah Yeah Se prepara Tô sentindo cheirinho de rite Tô sentindo cheirinho de rite Tô sentindo cheirinho de rite Vai com calma neném Tô sentindo cheirinho de rite 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 Chama Tô sentindo cheirinho de rite Cheirinho de rite Chama Ah три Chama Chama Minha é piranha, não sou cabeça branca Sou apenas o novinho que te banca Ela quer sentar toda semana Não quer nada sério, mano só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver Tua mão na balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora ou lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas viram e odias Tudo liberado, tira a roupa e não se agonha Se passa no teste, vamo pra potecabana De carros por tipo, cê sabe, tirando onda Vamo lá no shopping, vou lançar a dor de cabana Vai! Vai! Ela quer se envolver, se envolver Vamo lá no Sincagarita Venha aqui pra fora ou lançar Vamo lá no fim da noite ela quer ir pra minha cama Tá lá em casa com as suas amigas viram e odias Se tu tá careta, vem aqui pra fora ou lançar E o nome dele é Pedro Sofito E sua é Cadu Porra, essa novinha é peranha Não sou cabeça branca, sou apenas um novinho que te banca Ela quer sentar toda semana, não quer nada sério Mano, só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver Tua ponta balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Vai, brota lá em casa com as suas amigas piranhas Eu disse, tudo liberado, tira a roupa e não se agonha Se passar no teste, vamo pra pote capana Dica, que país é esse, hein? Tá tirando onda Vamo lá no shopping vou lançar Tua ponta balança No final da noite ela quer ir pra minha cama Vai, brota lá em casa com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver Tua ponta balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Vai, brota lá em casa com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver Ela quer se envolver Tua ponta balança Tua ponta balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora lança Vai E pra tocar no paredão Isso é Cadu Martins Vai, Cadu Martins Ela tá solteira, mano tá solteira, mano tá careta Revoada, novinha, entende O baila, ela joga o bumbum Coração de gelo Mas a raba é quente, carinha de peito Mas ainda é certo Não se apaixona por homem nenhum Vamo Olha a detalhinha dela Muito ganhando em ela Eu vou até bater palma Vai, novinha Olha a detalhinha dela Muito ganhando em ela Eu vou até bater palma Ai, ai, bebê Senta, novinha, vai, senta Ela tá solteira, mano tá careta Bora, Henrique, por fortes Vai Ela tá solteira, mano tá careta Revoada, novinha, entende Tudo, velho Olha, joga o bumbum Coração de gelo Mas a raba é quente, carinha de peito Mas ainda é certo Não se apaixona por homem nenhum Vai Olha a detalhinha dela Muito ganhando em ela Eu vou até bater palma Clap, clap Vai, novinha Olha a detalhinha dela Eu vou até bater palma Pra raba Ui, ui Olha a novinha se jogando, olha Vai, novinha Rebola, palminha Toma, vai Toma, vai Toma, vai Toma 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 Mas bateu esse sorriso, engana seu feed, não eu Tá claro que a sua decisão de me deixar De afundo pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas, erradas A Jacolino pra esse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Olha a Jacopo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Negar não tá assim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim A Jacolino pra esse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Olha a Jacopo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Negar não tá assim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim A Jacolino Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas, erradas A Jacolino pra esse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro A Jacopo pra esconder, yeah Tá sofrendo, né? Negar não tá assim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim A Jacolino pra esse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Olha a Jacopo pra esconder Tá sofrendo, né? Negar não tá assim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim A Jacolino E seca do Brasileiro Bala com o Lino Bala com o Lino Na minha casa Todo mundo crazy começou a cachorrar Todo mundo crazy começou a cachorrar Ai, escurri a bebê novo Vamos brincar de esconde, esconde De pega, pega Brincar de esconde, esconde De pega, pega Te achei Toma, te peguei Já tá te achei Toma, toma, vai Vamos brincar de esconde, esconde De pega, pega Brincar de esconde, esconde De pega, pega Te achei Toma, te peguei Já tá te achei Toma, toma sua perversa Olha só as mais safadas As perversinhas que não valem nada Vai afetecinho Na minha casa Todo mundo crazy começou a cachorrar Todo mundo crazy começou a cachorrar Todo mundo crazy começou a cachorrar Ai, escurri a bebê novo Vamos brincar de esconde, esconde De pega, pega Brincar de esconde, esconde De pega, pega Te achei Toma, te peguei Já tá te achei Toma, toma Vai, vai Vamos brincar de esconde, esconde De pega, pega Brincar de esconde, esconde De pega, pega Te achei Toma, te peguei Já tá te achei Toma, toma sua perversa Vagado Martins Em nome de T.S. Avento Toma, danada Vai Tu sempre adorou um placadão Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca Que se acha um malvadão Tu sempre adorou um placadão Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca Que se acha um malvadão Oi, Bruna Tu já parou pra pensar Quem é o tomático Quando tu mexe sem barra Manda balança e você não consegue mais barra Manda balança e você não consegue controlar Oi, Bruna Tu já parou pra pensar Que é o tomático Quando tu mexe sem barra Manda balança e você não consegue mais barra Manda balança e você não consegue controlar Manda balança e você não consegue mais barra 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 Na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer Mano maloca que se acha mal ratão Pro ronato já parou pra pensar Que é automático quando todo é X sem quadra Quando é balança e você não consegue mais quadra Quando é balança e você não consegue controlar Pro ronato já parou pra pensar Que é automático quando todo é X sem quadra Quando é balança e você não consegue mais quadra Quando é balança e você não consegue controlar Aí! É o seu amigo do Caim pra tocar no paredão Bora rupiando o Croix, Renato Cavalcante, Felipe Rebelção Vai! Do Caim Do Pedro Ha 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 ha, Swing do Caim Segura Luca DiTier, velho do Check A cura é fica, eu filtro do Dier Vocês estão prontas, crianças? E então, e então Vai começar a p... Doí É Brasil, longeiros, paredores Cadu, mate Ela vem pra tua parte, não vem, fica à vontade Vem sentando na maldade, que eu já quero sacanagem É de maracujá, com o jeito pra relaxar Pra caprichar não acertar, caprichar não é rebolado Mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento rebolar, neném Mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento rebolar, neném De quatro, de quatro, rebola nesse rabelagem De quatro, de quatro, ai, ai, caralho De quatro, de quatro, rebola nesse rabelagem De quatro, de quatro, ai, caralho Ela vem pra tua parte, não vem, fica à vontade Vem sentando na maldade, que eu já quero sacanagem É de maracujá, com o jeito pra relaxar Pra caprichar não acertar, caprichar não é rebolado Mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento rebolar, neném Mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento rebolar, neném Ela vem de quatro, de quatro, rebola nesse rabelagem De quatro, de quatro, ai, caralho Ela vem de quatro, de quatro, rebola nesse rabelagem De quatro, de quatro, ai, caralho Foi o Sué Cado Martins Foi o Sué Cado Martins Fim, bim, bim, tira Com a cor, fim, bim, tira Fica fácil fazer tchum Ei, novinha, se prepara Que hoje tem, viu? Eu vim, ei Fechando a praia É de cachaça Pra chover, fazendo fumaça Balançando a rap, cola Coloca a onda do Jafari Olha quem sabe o que eu faço Que ela gosta de se amar Sabe o que eu faço Ela gosta de se amar Vubacita, cita Vubacita, sua vaba 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 Eu quero vacitar em tudo Quero vaciar no seu corpo inteiro Surede o baby No seu corpo Ô, Ô, ô ô, ô e a Mursa Vubacita, seu toco Vubacita, seu trão وبacita, sua vaba É cheia na praia, é de gachaça Se chover, fazia tu fumaça, balançando a raba Colocou a louca na onda do jim, parei dar o lavado Sabe o que eu faço, que ela gosta de se amar Sabe o que eu faço, tá pra ela se casca não Vobacita, cita, vobacita é sua vaba 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 Eu quero vacitar em tu, quero vacitar no seu corpo inteiro Baby, no seu corpo Vobacita, vobacita é sua vaba Vai, Cago Martins, para JP, ele é o filho Pois vai com calma aí moça, que eu acabei de terminar E hoje eu tô igual criança, assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena, a gente se beijará agora Ou eu vou ser só um esquema, que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um beijo e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena, vai Isso é cada um martins, mas vai com calma aí moça, que eu acabei de terminar E hoje eu tô igual criança, assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo tá quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena, a gente se beijará agora Ou eu vou ser só um esquema, que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um beijo e pouco igual eu tô agora Me fala aí, me fala aí amor, vai amor, vai Fala Neto Chaves, meu empresário, Nuzio, Medeiros, Plínio, Dono Vinho, vai E aí, Lucas DJ, coloca aquele solinho pelas balançarraba de novo, vai papai Era uma casa, casa da faxinha, piscina, gelada e sofada Tudo na barquinha de ver com o pão, jogando a raba no paredão Abastece aqui a mesa de gin, que elas vem pra mim, chamando escurinho Vou falar baixinho Depois daqui, vai ver colocada na raba da malvada Ela pedindo coca ri Ela vê de ir com a carinha Pra tocar no paredão, Luka DJ Era um swing, outra época Trapezeiro, diferente Vai, vai, Luka DJ, vai Era uma casa, casa da fa Tinha piscina, gelar e só falar Tudo na marquinha de recapão Jogando a raba no paredão Abastece aqui a mesa de jim Que elas vêm pra mim chamando esse cor Vou falar baixinho Depois aqui Vai ter colocada Na raba da malvada Ela pedindo com carinho Não para, não para, não para Eu tô maçada, nada Atapla na sua raba Ela pedindo com carinho Bate na minha cara, bate na minha cara Tudo vai ser colocada Na raba da malvada Ela pedindo com carinho Não para, não para, não para Eu tô maçada, nada Atapla na sua raba Ela pedindo com carinho Bate na minha cara, bate Bate, 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 bate Bata na paredão, Luka DJ Cada zinho de cetinho diferente Donça menina Tá bom, tá bom, Luka DJ Já chega, já chega, já chega Já chega, já chega, parou, parou Vai! Bora pré-encreve! Que eu tô se almeida E chega no party Vou te pegar balado Quer deixar no sigilo, amor? Quer vir pra minha base? Então entra na nave, vai Olha que arranhou minhas costas Quando eu passei com a minha tropa Crise no suporte, no bolso com várias notas É moginho pra mano na minha foto logo certo Fala baixinho, chegue pra vida, nada Oi fala meu nome, chegue pra vovê Oi machinzado, trajado, lá lá no peito é que elas gostam Sabe que a tropa baceta, vem Oi que os cria que tá na moda vai E moginho babando na minha foto logo certo Fala baixinho, chegue pra vida, nada Parou por quê? Parou de ver por quê, geme? É isso aí, vai danada Vai! 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 Vou te pegar balado Quer deixar no sigilo, amor? Quer vir pra minha base? Então entra na nova e vai Olha que arranhou minhas costas Quando eu passei com a minha tropa Treze no suporte, no bolso com várias notas É moginho babando na minha foto logo certo Fala baixinho, chegue pra vida, nada Hoje é meu, cara, cara pro homem vai Foi maciçado, trajado, lá lá no peito é que elas gostam Sabe que a tropa baceta, vem Oi que os cria que tá na moda vai E moginho babando na minha foto logo certo Fala baixinho, chegue pra mim, danada Oi, fala meu nome, ei, por quê? Você falou de geme, ei, tá gostando não, é? Ah, agora sim você tá gemendo, né? Vai, danada Toma! Toma, olha sim, monte, rei, Felipe, né? Toma, novinha! Isso é Cardão Martins Eu sobrevivi até aqui Tenho estado pra contar, eu vivi Dá uma olhada no pescoço, é um beleza Sigo tranquilo, eu nunca tô no stress Deus, raguinha De viagem marcada só com a ida De Bradesse com média com habilidade Muito chique, bebê, com essa lalá Tô com todo o Brasil, todas as casas Então aponta o fuzil, joga pra cima Em fim de semana em portal, droga e piscina Sabe que o cara do batimento muda esse clima Diamante rosê me deixa exalando autoestima O pé foi meio mais caro, cabelo sempre alinhado O segredo do vagabundo é a cabelete do lado Ela cabuçada vem de carregar minha quadrada É bom que se os homens passam, que não arruma nada E na caminhada, já faz dez anos que eu tô na estrada E o fuzil, já faz três anos que ele não me viu E quando tudo era um desafio, eu olhava e ninguém tava lá Viu o amor da minha mãe Em um pequeno gesto de olhar, já sabe Sempre sumir no que há daquele dia E onde passasse a entrar É tão molhada que parece piscina de natação Eu sei o que ela quer, o que ela gostava Só porque eu tenho dinheiro Várias me adoram Ponta, soltas, doceseiro Aldemar, giro, ponteiro Cortando esses fofoqueiros De cabeça erguida, eu sei que meu Deus vai guiar De viagem marcada, só com a ida Pode embrandecer, comédia, com habilidade Quanto chique, bebê, com essa lalá Tocando no Brasil, todas as casas É um pego apaixonado, fala meu Deus Chama, papai Olha o lorão, niquinha Chama Já que a gente chegou a ponto do ponto final E você disse que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar na sua lemboada Porque meu coração ainda é seu Não posta nada Segura o dedo no meu celular Eu não tô pronto na tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou a ponto do ponto final E você disse que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Eu não controlo o meu coração O meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Amor, tô te implorando de verdade Eu não controlo o meu coração Eu não controlo o meu coração Eu não controlo o meu coração O meu coração Eu não controlo, meu coração Eu não controlo apenas Eu não controlo, meu coração E vocês não naturam Simpan Landscape O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Olha ninguém paga a minha luz Por isso que ela é minha São zé de luz, ela brilha sozinha Mais mil retires no estúdio e te nas cozinhas 1,2,3 An bayon . Quero ver subir, subir lá Fica aqui na mochila, é ele Pode ser gerir ou não, eu prefiro Reglado de dom, novo meio Defesa mesmo é não sair ferido Leira gostosa do cabelo longo Que anda de longa e que houve em um quilo Gola na manhã, gente solta raio Te macho como você namora o banheiro Baixa essa mão que eu não sou teu amigo Vacilação não cola mais comigo Por onde eu ando, eu sempre tô tranquilo E elas me recebendo com sorriso Meu sogro, dona, pistão, adesivo Paga fogo na vaga de estipo Tão pouco me fodendo, minha pinhão, moda, foda Ninguém paga a minha luz, por isso que ela é minha É o swing do KM Ninguém paga a minha luz, por isso que ela é minha Só um céu de luz, ela brilha sozinha Mais mil rap do estúdio, hit nas cozinha Oi, quem manda é o KM Quero ver subir, subi lá Oi, quem na mochila é ele? Pode ser gerir ou não, eu prefiro Oi, quem te dá um novo meio Defesa mesmo é não sair ferido Leira gostosa do cabelo longo Que anda de longa e que houve em um quilo Cola na baia, gente, solta raio Eu te mostro com você, namoro, rapido Baixa essa boca, eu não sou teu amigo Vacilação, não cola mais comigo Por onde eu mando, eu sempre tô tranquilo E elas me recebendo com sorriso Meu sogro, dona, pistão, adesivo Paga fogo na vaga de estipo Tão pouco me fodendo, meu que eu moro fodendo comigo Eu sou bem que toca é pra tocar no paletão Trapezeiro diferente E é o K2zinho Tô indo embora Na marra da força Tô arrumando a mala Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo pra currar Eu vou sentir saudade Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se troca Eu não casei contigo pra dormir de coca Nossa volta é uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu E no teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se tem de pelado Pelado, pelado Pelado, pelado Mas é que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma morta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu E no teu corpo sua dor E as mãos dos teus cachos E a gente se entende pelado Pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor E as mãos dos teus cachos E a gente se entende pelado Pelado, pelado Oh, 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 oh Me dá álcool, me dá álcool, me dá álcool E você me dá álcool pra tomar, me dá álcool pra tomar Me dá álcool, me dá álcool, me dá álcool Puxando o salinho, dois e o rabiru Me dá álcool, me dá álcool Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim, tão indiferente Não tá nem aí pra bem Me diz o que é deitado com você Me dá álcool, me dá álcool Me dá álcool, me dá álcool Me dá álcool, me dá álcool Me dá álcool, me dá álcool, me dá álcool Me dá álcool, me dá álcool, me dá álcool Me dá álcool, me dá álcool, me dá álcool Me dá álcool, me dá álcool, me dá álcool Me dá álcool, me dá álcool, me dá álcool 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.